Que amor é esse? Que amor é esse? Que foi tão breve e ao mesmo tempo tão profundo Que fez de mim o ser mais livre desse mundo Intimidade que acabou em solidão Que amor é esse? Que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita Promete tudo e nunca faz o que falou Que amor é esse? Que droga é essa? Que domina meus sentidos Nós encontramos e ficamos mais perdidos E sem nós dois eu não encontro a solução Que amor é esse? Que é capaz de até morrer por mim Como é que pode ser tão puro e tão julgar assim? Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz de te odiar E te querer cada vez mais Que amor é esse? Que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita Promete tudo e nunca faz o que falou Que amor é esse? Que droga é essa que domina meus sentidos Nos encontramos e ficamos mais perdidos E sem nós dois E sem nós dois eu não encontro a solução Que amor é esse? Que é capaz de até morrer por mim Como é que pode ser tão puro e tão julgar assim? Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz de te odiar E te querer cada vez mais?